E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo daquele jogo de sobrevivência espetacular da Kephi Que é misturada de Grinsoul, Last Day, tem a parada da mata daquele Jurassic Survival, não sei se vocês estão ligados aí Cara, topzera demais, beleza? Nós vamos com tudo aqui, fazer uma paradinha aqui, junto com vocês vamos entrar no jogo aí Vamos ver o que a gente tem de bom pra fazer aqui, porque o jogo promete, é multiplayer e nós vamos com tudo aqui Mas antes, bota aquele like, arrebenta no like aí, que a parada aqui tá insana Rapaziada, olha isso aqui, eu entrei no jogo agora, versão, nova versão do jogo disponível, atualize Vamos colocar, atualizar aqui, vamos ver que macumba que vai dar, malandro Vamos ver se vai dar alguma coisa aqui, não sei não, hein Ih, moleque, vamos atualizar pela Pekapuri aqui, galera Sempre, vamos botar, botei sempre, ah, não era pra botar sempre não Era pra botar só desta vez, beleza? Aí tá mandando, ah, tá mandando abrir o jogo? Vamos ver se vai abrir, né, galera? Porque eu fiz, quando eu fiz, eu fiz através da VPN, né? Eu não fiz através dessa parada aí, ó, vamos ver, vamos ver, moleque Tomara que não dê ruim, cara, tomara que não dê ruim Porque se der ruim aí, a cobra fuma, tubarão pira, mano Opa, tá carregando Ó, nova versão do jogo disponível, atualize Beleza, vamos atualizar aqui Vamos ver aí o que a gente vai fazer aqui, cara Tá pedindo pra atualizar aqui Agora, como eu botei sempre Aí agora já viu, né? Deixa eu ajeitar aqui, galera Show, show de bola Isso aí Tá atualizando aqui, ó Trinta megas aí Vamos ver, hein, galera Vamos ver se vem coisa boa aí Cara, o jogo tá fenomenal Tá fenomenal mesmo Vou tá traduzindo essa... Peguei meu telefone aqui pra poder traduzir Essa parada pra vocês aí, ó O que que vem nessa atualização aqui? Eu tirei um print, né, que a parada ali não atualizou na hora, né? Vamos ver, vamos ver Vamos colocar um abrir aqui, ó Atualizou, vamos colocar um abrir Vamos ver se o jogo vai abrir mesmo, beleza? Enquanto isso, eu tô traduzindo aqui a imagem aqui Ó, o jogo abriu Já traduzi aqui Eu tô na minha caixanga aqui Mas vamos ler a traduzição aqui, ó Corrigido problemas críticos relacionados ao servidor Que ocasionam falhas e bugs Beleza? Ocasionar, né? Alguma coisa desse tipo assim, beleza? Adicionado a mais condições para o sistema de redefinições de localização Beleza, show de bola Não sei se é alguma coisa que é assim, ó Ah, tá vendo aí, ó As paradas vai abrindo aqui, ó Beleza? Ah, então conforme você vai, as paradas vai abrindo aí Conforme vocês vão fazendo as paradas aí, tá? Adicionado alguns ajustes visuais para a tela da morte Icone adicionado Que mostra sobre o personagem quando o jogador está digitando no bate-papo Redução máxima de distância Comendo e bebendo Sons Aí eu não entendi essa parte aqui Eles eram muito altos Ah, entendi Deve ter diminuído o som de quando você bebe e quando você come, né? Disponibilidade de Starter Spec na loja redefinido corretamente Agora se houver um aplicativo para o jogo Em um jogo de RPG repleto de aventuras dinâmicas É, teve um ex-ajustezinho aí dos bugs que tem no jogo, tá, galera? Teve um ex-ajustezinho dos bugs que teve no jogo, beleza? Então vamos lá aqui Vamos entrar na nossa base aqui, rapaziada Vamos ver o que a gente vai fazer aqui Porque aqui o coro come Olha isso, olha isso, ó Já estou no nível 7 Vambora, nossa base Se tiver bicho aqui a gente mata, cara Se tiver bicho aqui a gente mata Beleza, show de bola Vamos ver aqui, ó Vamos ver aqui Vamos abrir aqui, ó Tem bastante coisa aqui Vamos pegar tudo aqui Pegamos tudo E agora, o que é isso? Acenda Isso aqui eu já não sei O que é isso aqui? Aceso da Ah, agora já não sei que parada é essa daqui, não, galera Não sei mesmo Beleza Aqui é para dividir Não sei também Vamos ver aqui, galera Vamos ver aqui O que a gente pode fazer aqui Para a gente estar melhorando a nossa base aqui, tá? Vamos pegar esse pano aqui Vamos, pedra a gente já tem aqui Show de bola Vamos fazer Deixa esse cristal ali Esse cristal ali Vamos deixar uma madeirezinha aqui Beleza Quer ver? Eu vou mostrar para vocês Eu vou fazer um baú aqui, galera Eu vou mostrar para vocês Essa atualização Teve essa atualização aqui Nós vamos invadir E eu vou mostrar para vocês Como que vocês vão conseguir Entrar no mapa PVE Beleza? Mapa PVE Porque tinha muita gente Que não estava conseguindo ir, tá? Então estava só aparecendo PVP E a galera Caraca, só tem PVP Está chato Pá, não sei o que lá Eu vou mostrar para vocês Que E olha lá E fica no meio Fica no meio Mas está maneiro Beleza Vamos jogar para cá Aqui tem uma porta Aqui A porta é aqui Beleza Vamos colocar aqui Show de bola Show de bola Cadê? Fecha aqui Tem que fechar ali Vamos guardar as paradas aqui Vamos guardar as paradas aqui Vamos lá Vamos lá Leva tudo para cá Vamos lá No mapa PVE Galera No mapa PVE Vou levar só essas paradinhas aqui, tá? Vou levar essas paradinhas aqui E eu estou com o que na mão aqui Já desbloqueei a cura, tá? Galera Eu tenho esses três feitiços aqui desbloqueados Eu curti mais a cura Porque vai ajudar a gente no começo do jogo, né? E vamos embora, cara Vamos embora para o mapa PVP E a cobra vai fumar agora, mano Vamos embora Vamos embora lá, rapidão Uma parada que eu reparei Pelo menos aqui Você está saindo rápido do mapa Lá no PVP Você leva três minutos ali Para você conseguir Ó, rapaziada Aqui, ó Essa floresta aqui, ó Está vendo aqui, ó Chance de encontrar com o jogador São zero, beleza? São zero Você não encontra player aqui, tá? Se eu não me engano Nem é modo PVE Tá? Nem é PVE É modo igual o Leste Day normal E tem essa daqui também, ó, galera Também Só que para você chegar aqui Você tem que ir desbloqueando as áreas Você tem que ir visitando as áreas aqui Que aí vai aparecendo Vai abrindo aqui as paradas aqui, tá, galera? O que a gente vai fazer aqui? Vamos direto aqui nessa parada aqui, ó Correio 16 Uma parada interessante Esse tempo aqui, ó Tá? A que vi lá no Leste Day É de cinco ou seis minutos Não lembro bem E aqui é um minuto Para carregar energia Então você vai poder jogar Até o dia seguinte Que não vai faltar tempo Para você, cara Dez minutos Que você fique fora É dez de energias, tá? Show de bola mesmo Vambora Vambora entrar aqui Para a gente ver O que tem de bom Quero matá-lo Que esse zumbi todinho Que tem aqui Para a gente poder ir pegando As paradas todas Vai, vai, ó Chegamos aqui, ó Vamos pegar logo esse Essa carnita aqui, ó Show 60 de dano Tá bonito Pega tudo aí, tuba Opa, opa Ali repara que eles estão Em bloco ali Eu não vou Vou pegar esse aqui Que tá sozinho aqui, ó Galera, ó Vou pegar esse aqui Que tá sozinho Vou matar o zumbi todinho Beleza, beleza, beleza Já matei ele Vamos matar logo o outro aqui, ó A gente mata o outro Aí o outro Quando vier A gente já sapeca ele Beleza, ó Lobão Show Ó, a princípio Ele ataca O que aparece, tá Ele Pensei que não ia Aparecer as paradas Pra gente, beleza Pega aí, ó Pelo que eu percebi aqui, ó Ele ataca O que você já está atacando Isso é muito bom, beleza Isso é muito bom mesmo E passei direto ali Do lobão, cara Passei direto do lobão Cara, o jogo é Cara, lá os Caraca, moleque Olha isso Que lindo, cara Os pássaros, malandro Vambora Cara, é muito zumbi Que tem no nível 1 Aqui, ó Beleza, show Ah, ele pega de longe Tá vendo Ele pega de longe Que essa espada Que eu peguei Na caixa dessa daqui Beleza, show Pega aí, ó Boa Vamos pegando as cordinhas Aqui, ó Vamos farmando Tudo bem direito, velho Vamos farmando Tudo bem direito aqui, ó Vamos lá Não sei qual que a gente Vai pegar aqui, ó Peguei o bichão Era pra ter pego Não sei que porcaria É essa daqui, cara Não sei Isso aqui não é zumbi, né Não é zumbi Nem aqui, nem na China Ali ele me viu Caraca Ó, rapaz Que porra é essa? Quanto ele tá tirando de dano? 7, malandro Tirando 7 Porra, não droppou nada, cara Não droppou nada Ou droppou? Droppou sim Uma paradinha ali Vou matar esse aqui Beleza, show Não droppou não Mas é que ele fica no mapa ali Mas não aparece Esse aqui já droppou Ó, ó Vamos matando Show Atualizou as paradinhas aí Show de bola Tá bonito Pega aí, tuba Pega aí Uh, moleque Vamos pegar logo aquele aí, galera Vamos pegar aquele aí Caraca, moleque O jogo tá lindo demais, cara Tá lindo demais Pega aí, ó Pega aí, ó Não tem, não tem Pega a frutinha aqui Beleza, show de bola Tô com 49 Vamos ver aqui, galera Vamos ver aqui, ó Beleza, show Eu vou fazer uma configuração aqui Já volto Então, rapaziada Vamos apertar aqui na cura aqui, ó Vamos ver o que acontece com essa cura aqui, ó Enchi 54, 59, 5 Caraca, a curinha meio que é trefe, mano E olha lá, o bicho Ele não tá Eu não tô vendo ele, é isso? Que isso, moleque? Curinha meio que é trefe, cara Beleza, vamos curar com essa parada aqui, ó Galera, vamos curar com as frutinhas Tá? Vamos curar com as frutinhas aqui, ó Beleza, show Isso aí, garoto Isso aí Pega aquele ali, ó Que tá escondidinho ali do tuba Sapeca ele ali, ó Vamos matar todos eles aqui, ó Vamos matar todos eles aí Beleza E depois a gente mata os outros Aí ele já viu a gente, cara Já viu a gente Veio o lobão também Isso é ruim, cara Isso é ruim Você tem que vir no miudinho aqui, ó Pega aí, ó Beleza, show Show de bola Tem um caixote aqui pra gente aqui, ó Olha lá Caraca, malandro Tá top demais Moleque Tá muito fera, cara Tá muito fera Vamos pegar tudo que tem aqui, ó Beleza, show Vamos comer essas frutas aqui, ó Todinha aqui, ó Beleza A frutinha no começo do jogo É o que é Outro caixote aqui pra gente aqui, ó Repara aí, galera Aqui tá muito simples Você farmar aqui, ó Pega aí, ó Corda aí Não, é corda não É garrafa vazia Show de bola Aí sim, moleque Aí sim Vocês viram que tem uns monstrengos diferentes, né, galera? Tem uns monstrengos diferentes ali Beleza, show Vamos lá, vamos lá Vamos dar a volta por aqui Vamos pegar ele aqui, ó Vamos pegar aquele por trás ali E depois o outro vai vir A gente já sapeca o outro também, tá? Vamos ver aqui, ó Outro é de 60 Beleza A gente tinha que ter focado nele primeiro Subimos de nível aí Show Show de bola Pega aí Vamos pegar aquele ali Boa, galera Boa Vai deixando o like Vai deixando o link pra baixar ele Tá aí embaixo, tá? Vambora Caraca, o bichão grandão Aquele ali, hein Beleza, beleza Beleza Vamos lá Vamos pegar ele pelo lado aqui Que a parada aqui, ó É tudo começando do zero, cara É começando do zero A verdade é essa Começando do zero Não tem jeito Pega aí, ó Show Isso aí, galera Isso aí, ó A cura demora a encher, né? A cura demora a encher ali, ó Então não sei nem se vale a pena ela Caraca, o lobão boladão Boladão, hein Pensei que eu matava ele direto Não matei Não matei Cadê? 40 60 Beleza, show Show Pega o lobão aí, ó Boa, moleque Aí sim Pega aí, ó Carnita Carnita do lobo Vambora Aqui ficou um lobão aqui também Isso aí, garoto Isso aí Rapaz, o jogo tá lindo demais, cara O jogo tá muito top, cara Muito top Pega aí Uh Cara, esse espaço aqui tá lindo demais, cara Vamos matar aqueles três ali E a gente encerra aqui, ó Tá vendo, ó 40 Caraca Caraca, o bichão com arco e flecha, malandro Olha aí Boa Matei ele, cara Eu vou dar mole pra ele tacar flecha em mim É ruim, galera É ruim É ruim Eu vou dar mole pra ele tacar flecha em mim Vambora aí, ó Come aí, ó Beleza Show Dá quanto de vida aqui, ó Dá 25 Vamos comer mais um Mais 25 Beleza Comemos aqui, galera Comemos aqui Boa, garoto Pega a corda aí Show de bola Pega Pegou umas cordas aí Tá bonito Ah, vamos guardar aqui nesse baú aqui, galera Vamos guardar nesse baú aqui Esse baú não cheguei nem a abrir Vamos guardar aqui Então, rapaziada Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Eu vou deixar aqui Que isso aqui, galera Que isso aqui Sucata de ferro Beleza Vamos pegar tudo aqui Pegamos tudo Vamos jogar tudo pra lá, ó Joga tudo pra lá Joga isso aqui pra lá Joga isso pra lá Beleza Show Isso aqui Isso aqui a gente pega Pedra a gente vai pegar A gente vai farmando aqui Eu vou deixar na automática aqui A parada rolando aí, beleza Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu Tamo junto, rapaziada Fui